O Engenho de Dentro do Peito Os dentes de fora trituram Breves sorrisos de verão O Engenho de Dentro do Peito de Quem Ama Trabalha a colheita da desilusão E os dentes de fora trituram Breves sorrisos de verão Pobre de quem ama Não conhece descanso Mesmo quando dorme acende por dentro E bate as dependências do peito feito vento Revira papéis Reconhece estragos cruéis Mas quando acorda Quem ama já quer outra vez se perder O eterno vício do fogo chama Quem prazerosamente vai sofrer Quem prazerosamente vai sofrer Quem prazerosamente vai sofrer Que Quem Pobre de quem ama Não conhece descanso Mesmo quando dorme, acende por dentro E bate as dependências do peito feito vento Revira papéis, reconhece estragos cruéis Mas quando acorda, quem ama já quer outra vez se perder O eterno vício do fogo chama Quem prazerosamente vai sofrer Quem prazerosamente vai sofrer Prazerosamente vai Quem prazerosamente vai sofrer Quem prazerosamente vai sofrer Quem vai prazerosamente vai sofrer Quem vai prazerosamente vai sofrer Quem vai prazerosamente vai sofrer